Então, boa tarde pessoal, boa tarde internacionalistas, boa tarde então internacionalistas, hoje dia 20 de janeiro de 2021, dia histórico, né, para a história dos Estados Unidos, hoje a primeira mulher vice-presidente, né, negra e mulher vice-presidente dos Estados Unidos, né, está acontecendo agora após Joe Biden e a Kamala Harris, né, a Kamala já fez o juramento como vice-presidente ou vice-presidenta e daqui a pouco Joe Biden acredito que já deva ter feito também o juramento, né, hoje então é um período da tarde, está acontecendo a posse de Joe Biden, né, presidente então, agora o presidente dos Estados Unidos, os recursos democratas retomam então o poder por lá. Bom pessoal, tratando-se da nossa disciplina de história das relações internacionais na era moderna, história das relações internacionais a, hoje é o nosso... Deixei bem baixinho, vou entender aqui à frente. Até perdi o raciocínio agora. Bom, então a nossa décima aula, guerras napoleônicas, eu vou utilizar apenas um livro, um autor, que é o Eric Hobsbawm, talvez o grande historiador do século XX, né, se vocês estão acompanhando o Moodle, né, praticamente são 12 semanas que a gente teve de encontros, são 10 encontros, mas 12 semanas com os dois feriados, né. Então, se a gente for, se vocês já visualizaram o Moodle, tem praticamente grande parte, grande parte da obra do Eric Hobsbawm disponível no nosso Moodle. Novamente, eu aconselho, recomendo e sugiro que vocês baixem esse material, porque em breve, né, quando haver o encerramento dessa cadeira, dessa disciplina, vocês já não terão mais acesso ao conteúdo dessa cadeira, dessa disciplina. Então, eu faço aqui uma sugestão, uma recomendação para que vocês adquiram, né, tenham acesso a esse material, baixem esse material, para que vocês tenham disponível, né, na biblioteca digital de vocês, no acervo biográfico digital de vocês, esse material. Eu acho que é um material muito importante, é um grande autor das relações internacionais, é um grande autor da história, trata tanto a história moderna quanto a história contemporânea. O texto que nós vamos tratar hoje é o texto da guerra, né, que ele fala a respeito das guerras napoleônicas, e é um livro clássico da obra, né, intelectual do Eric Hobsbawm, que é a Era das Revoluções. Eu acho fundamental que vocês tenham disponível esse material no acervo digital de vocês. Tudo bem, pessoal? Um informe que eu acho que é muito importante também enfatizar para vocês, eu, em virtude, né, desse cenário atípico que nós estamos vivendo desde o ano passado, e esse cenário também de imprevisibilidade e de incerteza, eu achei por melhor solicitar as férias, chamar minhas férias agora para o mês de fevereiro. Em virtude disso, nós encerraremos a nossa disciplina na semana que vem. Então, hoje, o nosso encontro de hoje é o nosso penúltimo encontro da disciplina de história das relações internacionais. Na semana que vem, a nossa última aula, nós trataremos, então, do Congresso de Viena, que é o momento posterior às guerras napoleônicas. No semestre que vem, espero que seja um semestre presencial, caso não seja, hoje, nós já vamos começar a tratar a respeito da Guerra Civil Norte-Americana, vamos tratar a respeito também da Guerra da Crimeia e as guerras de unificação alemã. Serão os primeiros temas, os três primeiros temas que nós trataremos na próxima disciplina, que é a história das relações internacionais B, que tem diversos temas para serem tratados, além da Guerra Civil Norte-Americana, além da Guerra da Crimeia, que antecede a Guerra Civil Norte-Americana, depois as guerras de unificação alemã, um rápido comentário a respeito das guerras de unificação italiana. Depois a gente já vai falar sobre o imperialismo europeu na África, principalmente na África, de como foi a dominação britânica e de como foi, principalmente, a dominação francesa no continente africano. Em seguida, nós vamos falar os fatores, as razões para a ocorrência da Primeira Guerra Mundial. Em seguida, nós falaremos sobre a Primeira Guerra Mundial, depois o período entre guerras, principalmente o surgimento do racismo, do fascismo na Itália, nazismo na Alemanha, em seguida, a Segunda Guerra Mundial, e depois, sem sombra de dúvida, tratarmos sobre o início, início e fim da Guerra Fria. Embora, pessoal, nós tenhamos a cadeira, que até tivemos nesse semestre, a cadeira de história das relações internacionais da Guerra Fria. nessa disciplina, a gente trata com maiores detalhes a respeito dos fatos, dos incidentes, dos fenômenos ligados à Guerra Fria. Até a cadeira vai também ter o seu desfecho na Segunda Guerra. Nós vamos falar sobre o fim da Guerra Fria na aula da Segunda-feira próxima. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a esses pontos que eu destaquei, em relação a ser nosso penúltimo encontro? Na semana que vem, nosso último encontro, trataremos sobre o Congresso de Viana. Hoje, então, o texto básico é do Eric Hobsbaw, A Era das Revoluções. Vamos falar sobre a Guerra das Napoleônicas. Mas, claro, o grande personagem histórico da aula de hoje é, sem sombra de dúvida, Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Algum questionamento? Isso, Bárbara, perfeitamente. Hoje é, sem sombra de dúvida, a última aula do portfólio. Agora, hoje ainda eu tentarei deixar disponível, já disponível no Mudo, em caminho também, por meio de vocês, em caminho de mensagem, a prova. Caso não, amanhã, na parte da manhã, bem cedinho, eu acordo todos os dias, praticamente 5h30, 6h da manhã, eu já deixo disponível para vocês a prova, para que vocês tenham praticamente quase uma semana para responder. Novamente, vocês dão quatro questões dissertativas sobre as temáticas que tratamos até o dia de hoje. Perfeito, Bárbara? E não se esqueça que semana que vem, peço gentilmente que vocês assistam também a próxima aula, Congresso Europeu, o Congresso de Viena, né, Congresso de Viena, nós vamos discutir a respeito do mundo pós-Guerras Napoleônicas. Tudo bem? Então, até interessante, né, Bárbara e pessoal, a nossa disciplina de História das Relações Internacionais A, a História das Relações Internacionais Moderna e Contemporânea, nós pudemos discutir a Guerra dos 30 Anos, que foi um fato, um fenômeno muito importante, talvez tenha sido um dos temas mais importantes da nossa cadeira, dessa cadeira de História das Relações Internacionais A, e a gente também não pode esquecer que agora nós teremos, então, mais uma guerra que é, que são as guerras napoleônicas, né, que são as guerras napoleônicas. Então, dois fóruns mundiais muito importantes, né, que nós pudemos tratar nessa cadeira, nessa disciplina, que foi o primeiro, o Veste e Fale, e agora, que nós vamos tratar na semana que vem, que é Viena, né, o Congresso de Viena, o Concerto Europeu, que nós vamos tratar na semana que vem, de 1815, né. Até interessante que iniciou-se em setembro de 1814, às vezes, às tratativas, e vem essas tratativas internacionais, tratativas diplomáticas, elas se estendem até 1815. Até tive o privilégio, a oportunidade de dar uma palestra em Santana do Livramento, na Unipampa, a respeito dos 200 anos, né, do Congresso de Viena. Foi um convite até que foi interessante, foi até uma situação meio engraçada, porque muitos alunos de outras áreas foram convidados para participar do evento, não era, na verdade, na verdade, quando eu fui convidado, eu fui chamado para participar de uma semana acadêmica de relações internacionais, mas, quando eu cheguei lá, umas três horas antes do evento, me informaram que estavam presentes praticamente grande parte dos cursos da área de humanas para assistir a palestra sobre os 200 anos do Congresso de Viena, do Conselho Europeu. E, praticamente, eu tive, né, pessoal, que me virar nos 30, né, para tornar a palestra inteligível para todas as pessoas que não são da área de relações internacionais. Mas, deu, acabou dando certo, sim, foi um sucesso a palestra, eu tive muito êxodo na palestra. Bom, Henrique, é, sem sombra de dúvida, o portfólio é para ser entregue na semana que vem, via e meio. A prova que vocês vão fazer o encaminhamento até as 23 horas e 55 minutos da próxima, da próxima quarta-feira, né, na quinta-feira já não é mais, o sistema não aceita mais a entrega da prova de história das relações internacionais. Para quem acompanha a cadeira de história das relações internacionais da Guerra Fria, já deve ter visto a prova, né, já está disponível desde a terça-feira. Mais ou menos naquele formato, né, são questões mais gerais, e que eu quero que vocês descrevam bastante. Então, uma, são questões dissertativas que eu quero que vocês escrevam bastante. Tudo bem? É, Ana, eu acho que fica bom, fica bom em PDF, sim, fica até mais fácil para fazer a leitura. Pode ser em PDF, mas não há, assim, preferência, né. Claro que se for em PDF é melhor, eu acho que fica muito mais fácil, muito mais tranquilo para fazer a leitura. Pessoal, mais alguma dúvida? Faz alguma, alguma, algum questionamento? Não? Então, vamos lá, pessoal, com todo o início da nossa aula, uma indicação de leitura, uma sugestão de leitura, e as observações iniciais, como vocês já conhecem. Bom, hoje, então, não seria mais adequado do que uma obra que estivesse ligado a Napoleão Bonaparte. Esse livro aqui, que eu tive a oportunidade de comprar não cedo, no ano passado, da Elizabeth Longford, essa altura, ela trata, ela tratou, estudou por muito tempo a respeito do Duque de Wellington, Duque de Wellington, que é conhecido também como Duque de Ferro, e nesse livro, intitulado O Homem que Venceu Napoleão, a história do Duque de Wellington. Fala um pouco a respeito da biografia do Duque de Wellington, do Duque de Ferro, e fala um pouquinho a respeito de como ele venceu Napoleão Bonaparte na sexta coligação contra o grande exército de Napoleão Bonaparte. Interessante que narra um pouco desde o nascimento até a morte do Duque de Wellington, um livro muito curto, acredito que, quando eu fiz a leitura, eu fiz a leitura numa tarde, ao início da noite, o livro tem 133 páginas, uma gostosa leitura, fácil de ler, mas é engraçado que eu tenho conversado com algumas pessoas que tratam mais, que estudam mais questões tanto de tática, estratégia de militar, que se dedicam à história militar, e esses colegas, essas pessoas com que eu converso, disseram que não concordam com essa visão, com essa leitura, de apontar o Duque de Wellington como grande responsável pela vitória contra Napoleão Bonaparte, contra Napoleão Bonaparte, depois, é claro, daquele fracasso que o Napoleão Bonaparte teve, do grande exército do Napoleão Bonaparte, no fracasso que ele teve na Batalha de Moscou de 1812, porque ali, na Batalha de Moscou de 1812, na minha concepção, na minha visão, na minha leitura, é onde ele perde grande parte da elite, da tropa dele, da grande armê, que até então era uma tropa invencível, e lá, na Batalha de Moscou de 1812, é que, de fato, a grande parte do exército francês foi perdido. se você for pensar, ali, mais de 500 mil soldados franceses morreram na Batalha de Moscou. Até é engraçado que os russos chamam essa batalha, até eu anotei aqui para não esquecer, da Guerra Patriótica, da Guerra Patriótica. Depois, eles fazem alusão na Segunda Guerra Mundial. foram feridos, na Batalha de Moscou de 1812. É interessante também uma série de documentos, de obras que foram lançadas a partir de então. Tchaikovsky, para quem gosta de música clássica, lançou, fez uma homenagem, desculpem, pessoal, a essa batalha. É interessante também que o Klausiwitz, que é um autor que é muito utilizado, principalmente pelo professor Hildo Castellano, que é professor, colega do curso, que é um leitor assíduo, um leitor atento da obra de Klausiwitz, da obra da Guerra, que eu acho que é um dos grandes clássicos de estudos militares, o Klausiwitz, ele fala a respeito da guerra total, ele já identifica elementos da guerra total nas guerras napoleônicas. Até é interessante que vocês façam uma pesquisa a respeito desse grande autor, o Klausiwitz, que era um militar prussiano, um militar prussiano que fez um estudo a respeito das guerras napoleônicas, que ficou intrigado, perplexo, em relação aos desfechos da guerra, e principalmente da Batalha de Moscou de 1912. Na literatura, a gente pode destacar também o Tostoy, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, tiveram que ler esse grande autor russo, esse grande romancista russo, que escreve Guerra e Paz, e ali ele narra também um pouco das batalhas, a respeito das guerras napoleônicas, principalmente, a respeito também da Batalha de Moscou de 1912. É interessante também que, como o Napoleão Bonaparte, a genialidade militar de Napoleão Bonaparte ficou em questionamento a partir da Batalha de Moscou de 1912. Dito isso, pessoal, feito esse comentário mais intrínseco e ligado à obra que eu indiquei para vocês, que falam um pouquinho a respeito da história do Duque de Wellington, e que identificam essas pessoas que eu tinha comentado com vocês, eles falam que, na verdade, foram os prussianos que foram responsáveis pela vitória contra Napoleão Bonaparte, depois que foi, de fato, a derrota final de Napoleão Bonaparte, eles, então, eles rechaçam um pouco essa hipótese, a teoria de que foi o Duque de Wellington o grande responsável pela vitória contra o Napoleão Bonaparte e a derrota final do Napoleão Bonaparte. Bom, pessoal, observações iniciais. Uma coisa que eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa que eu acho interessante era a respeito do Bonapartismo. Eu sugiro que vocês façam uma pesquisa, pesquisem a respeito do Bonapartismo. Mas, em geral, em síntese, o que significa o Bonapartismo? Então, em linhas gerais, o Bonapartismo pode ser chamado de ideologia política de culto à personalidade. Ou seja, em nossos dias, é frequentemente usado para definir um tipo de governo em que o poder legislativo perde força e o executivo se fortalece. Então, no modelo Bonapartista, o governante quer ser um ditador, mas busca construir uma imagem carismática de um representante popular. Pessoal, pergunta que eu faço para vocês. Hoje em dia, nós podemos destacar, chamar a atenção de que nós estaríamos vivendo um período de Bonapartismo de alguns dos nossos líderes ocidentais e orientais? O que vocês acham? É uma pergunta que eu faço para vocês, para vocês refletirem e, na pesquisa que vocês fizerem a respeito do Bonapartismo, talvez identificar quem poderiam ser líderes carismáticos, líderes populares, que anseiam uma certa ditadura, que há um culto a essa personalidade, que poderiam ser considerados Bonapartistas. Tudo bem? Lanço, então, esse desafio, essa reflexão, essa pesquisa para que vocês façam a respeito dessa ideia do Bonapartismo. Então, a primeira observação que eu faço é a respeito desse Bonapartismo que, então, é um pouco do legado do Napoleão Bonaparte. É esse culto à personalidade, ao carisma desse líder político que a gente não pode esquecer. Que o Napoleão Bonaparte era líder político, Napoleão Bonaparte era um legislador, Napoleão Bonaparte era um gênio militar, um general. Então, ele tinha todas essas características e havia, de fato, um culto à personalidade de Napoleão Bonaparte durante as guerras de Napoleão. Esse culto à personalidade de Napoleão Bonaparte. Bom, outra questão que eu acho importante como segunda observação inicial, pessoal, são alguns aspectos mais de curiosidade. O grande compositor de Antôr, que tinha feito uma homenagem ao Napoleão Bonaparte, quando ele começou a escrever, na verdade, ele já tinha composto a terceira sinfonia e ele intitulou essa terceira sinfonia de Bonaparte, de Bonaparte. E aí, o subtítulo era Para Celebrar a Memória de um Grande Homem. Só que vocês devem se lembrar do episódio histórico muito importante no período do Napoleão Bonaparte, que o nome, então, dessa composição da terceira sinfonia do Bentore ficou até o dia 2 de dezembro de 1804, na data coroação formal do agora Napoleão I, na Catedral de Notre Dame, um dos momentos mais notórios da história, ocorreu nesta noite. Então, aconteceu um ato surpreendente, vocês devem se lembrar desse ato, quando o Napoleão Bonaparte, o Napoleão I, ele retira a coroa das mãos do Papa, que é o sétimo, que viajara especialmente para a cerimônia, e o Napoleão Bonaparte, ele mesmo se coroa numa postura para deixar claro que ele não toleraria autoridade alguma superior à dele. Então, ele mesmo se autocoroou. Ele também coroou a sua esposa, a Imperatriz Josefina. Então, dizem os relatos que essa postura do Napoleão Bonaparte provocou um acesso de fúria no nosso querido compositor, o Bentore. E aquilo que ele, na concepção do Bentore, significava um ato de tirania. Ele pegou, então, a terceira sinfonia, arrancou o nome de Napoleão, fez ali uma rasura no topo da partitura, rasgou o papel em dois e jogou no chão. E depois, então, ele mudou para heróica. Ele mudou, então, o título da terceira sinfonia para heróica, que até então era chamada de Bonaparte. E era uma homenagem, então, a um grande homem. Depois, o próprio Bentore disse, nos seus relatos, que tratava-se de um homem medíocre igual a todos os outros, que é um tirano e outros impropérios que ele disse a respeito do Napoleão Bonaparte. Um algo que também é bem interessante a respeito, tem muita história a respeito do Napoleão Bonaparte, até nos dias de hoje, mas principalmente naquela época, a respeito do Arco do Triunfo, que é um dos locais mais visitados, uma parada turística obrigatória quando se viaja à França e principalmente a Paris. Há um relato que o Arco começou a ser construído em 1806 e em 1805, como vocês sabem, o Império conquistou uma das suas principais vitórias na Batalha de Austroelites. E dizem que como havia um número de efetivo militar do Napoleão Bonaparte do exército francês muito reduzido em relação aos seus adversários, dizem que a partir daquele momento contra as tropas austro-russas, apesar então de ter um número muito inferior às tropas austro-russas, o exército francês levou vantagem. Então, dizem os historiadores, principalmente os historiadores militares, que a Batalha de Austroelites foi uma obra prima da tática de Napoleão Bonaparte, de Napoleão I. Então, dizem que a genialidade de Napoleão Bonaparte ficou muito exposta nessa famosa Batalha de Austroelites. E, pessoal, então, no Arco do Triunfo, nesse monumento, podemos ver gravados os nomes de 128 batalhas e dos 558 generais. Então, ali é esse monumento do Arco do Triunfo, então, ali, uma homenagem a todos os generais e as batalhas vencidas pela grande armê, um exército que era considerado tão temido e que era considerado invencível para a época. Tudo bem, pessoal? Dito, então, essas observações iniciais, dito também e relatado à sugestão da obra de hoje, eu pretendo aqui fazer o material que já está disponível no mundo, desde o nosso primeiro dia de aula, e eu vou fazer aqui a leitura bem breve de um texto que eu reuni. Não, na verdade, eu vou fazer o seguinte, tem aqui todo aquele material que está disponível, eu vou começar, eu vou seguir uma seguinte ordem, eu vou ler a respeito do golpe de 18 de Brumar, depois eu vou falar sobre, ah, tá, sim, perfeitamente, Ana, só um momento, já escrevo aqui, vamos lá, batalha de Austerlitz. É interessante, Ana, que essa batalha de Austerlitz ficou considerada como, então, ali ficou evidenciada a generalidade militar de Napoleão I, de Napoleão I, se vocês preferirem. Até interessante que, um outro aspecto também é destacado, ele venceu bastante em relação à questão tática, em relação à questão tática nessa batalha. Pessoal, então, o roteiro que eu vou seguir a partir de agora vai ser o seguinte, vamos lá, então, como eu pretendo aqui falar com vocês. Eu vou escrever aqui para vocês, tá, pessoal? Vou falar a respeito do 18 de Brumar, em seguida, eu vou falar a respeito da, política, política externa da França napoleônica, em seguida, vou falar sobre as guerras napoleônicas, né, depois, sobre o império napoleônico, a ditadura, né, depois as reformas de Napoleão, na administração, na economia, na religião, no direito, e na educação. Vou fazer uma menção a respeito, porque, de algumas curiosidades relativas ao exército francês, em comparação aos demais exércitos, e depois, se vocês me aguentarem até lá, vou falar a respeito do texto do Eric Hobsbaw, destacar alguns pontos principais do texto do Eric Hobsbaw, canal, texto esse que está também com o resumo lá, disponível para vocês, a respeito de todos esses, desses tópicos. Pessoal, podemos ficar com todos esses tópicos? Posso tratar a respeito de todos esses tópicos no encontro de hoje? Pode ser? Maravilha. Mas, vamos, rapidamente, vou pegar aqui um pouquinho desse texto que eu redigi, e, em seguida, a gente segue a ordem que eu tinha, que eu tinha mais ou menos acordado com vocês agora há pouco. Caso se torne muito cansativa, a gente, a gente interrompe antes. Vamos lá, então, esse texto aqui que eu redigi, eu acho interessante para a gente pegar o final da Revolução Francesa, quer dizer, não o final da Revolução Francesa, mas até o momento de ascensão do Napoleão Bonaparte. Vamos lá, então. Então, no desenrolar da Revolução Francesa, nas duas últimas décadas, do século XVIII, os jacobinos assumiram o poder, como a gente tinha tratado na semana passada, nós falamos a respeito das fases da Revolução Francesa, e instalaram a chamada fase do terror ou terror revolucionário. Nessa fase, que se tornou crucial a partir do ano de 1793, uma série de crises começou a ocorrer na França, tanto de ordem política quanto de ordem econômica e militar. Tais crises implicaram a insatisfação dos setores políticos mais moderados, os quais passaram a articular o afastreamento dos jacobinos no poder. Eu tinha até enfatizado a respeito desse aspecto. Havia, então, uma insatisfação, principalmente da burguesia, principalmente dos setores mais moderados, que a Revolução, a era do terror, o momento de terror tinha que chegar ao fim. Então, portanto, planejava-se necessário o estabelecimento de uma nova estrutura política, que fosse gerenciada por um líder habilidoso e com grande prestígio popular. Olha que interessante esse trecho que acabei de destacar. Então, tinha que ser um líder habilidoso do ponto de vista político, mas que também trouxesse um carisma e um prestígio popular. Napoleão Bonaparte, apesar de jovem, destacou-se como um dos mais respeitáveis generais do exército francês durante a Revolução. Sua habilidade na guerra devia-se a variados fatores, mas, principalmente, a verdadeira reforma que empreendeu com suas trocas, concedendo vantagens, motivação, profissionalização e, sobretudo, a infusão de um espírito nacional nos Estados, nos soldados. Acho que esse aspecto também é um dos mais destacados em termos de Napoleão Bonaparte, soldados profissionais, além disso, soldados cidadãos, soldados representando e levando a bandeira francesa. Então, aquela ideia que a gente começou nessa disciplina, quando falamos sobre esses soldados mercenários que lutaram na Guerra dos Trinta Anos, aqui nesse momento na história da França, nesse momento da história europeia, demarca um período de transição, um período de ruptura nessa ideia. Agora, a ideia é de você estar lutando pelo seu país. Aqui, nasce uma ideia muito forte de nacionalismo. Aqui está muito presente a ideia de nacionalismo. Para alguns autores, principalmente para o Robsbaw, aqui a gente pode falar de nacionalismo. o que existiu antes, nós poderíamos considerar ou classificar ou categorizar como o proto-nacionalismo. Como o proto-nacionalismo. Eu não sei qual colega, qual aluno, o aluno que havia me questionado a respeito disso, mas o proto-nacionalismo era um período que antecedeu, então, esse momento de nacionalismo que ficou muito presente na história francesa, a partir da Revolução Francesa, principalmente do hino francês. Provavelmente, vocês já ouviram o hino francês, já escutaram o hino francês, até a própria bandeira francesa que os soldados carregavam, principalmente durante o período das guerras napoleônicas. A difusão dos ideais iluministas, a difusão dos ideais da Revolução Francesa para outros países da Europa, que era o grande ideal que era pensado por Napoleão I e principalmente pelos seus soldados, que acreditavam nesse ideário iluminista, nesse ideário da Revolução Francesa. Ou seja, os ideais da Revolução Francesa precisavam ser difundidos para o resto do mundo. E essa ideia, então, do espírito nacional, acho que é um aspecto, um componente muito importante, então, de nacionalismo e de patriotismo. O exército de Napoleão foi o primeiro exército popular da história ligado à ideia de nação, à nação francesa, ao contrário dos exércitos tradicionais que eram eminentemente aristocráticos. Então, Napoleão assumiu o poder, apoiado pelos setores da burguesia, que queriam o fim do diretório, comandado pelos jacobinos. Então, Napoleão podia, assim, reprimir tantos revolucionários que estavam à esquerda, tantos monarquistas que estavam à direita da direita política da França à época. Então, ele foi magistral, ele conseguiu, então, anular a esquerda ligada ao movimento jacobino e principalmente ao grupo de direita que era ligado à monarquia. A manobra político-militar que o colocou no poder ficou conhecida, como vocês sabem, ao XVIII Brunário, nome que faz referência ao dia e mês do calendário revolucionário em 1799. Então, no ano seguinte ao golpe, uma nova constituição foi promulgada, fortalecendo o poder executivo e dando a Napoleão o cargo de cônsul vitalício. Entretanto, dado o enorme poder que passou a concentrar como cônsul, ele tornou-se imperador dos franceses. Esse fato tornou-se símbolo da total independência que o novo imperador passou a ter em relação à igreja, já que antes era o papo que coroava o rei. Então, aquele momento simbólico que ele mesmo se autorou é o momento de demonstrar que ele era o imperador e que ele não estava a mercer de qualquer outro poder, não havia outro poder acima dele. Falando, então, de 18 Brumário, vamos, então, mais a fundo no texto que também temos disponível no Mudo. Então, o desgaste do governo e do diretório continuou a agravar-se, a corrupção e a inflação aumentavam a cada dia em satisfação popular, os exércitos revolucionários em vários pontos da Europa começavam a sofrer derrotas em face de uma segunda coligação de países inimigos da Revolução. A gente não pode esquecer que os países aristocratos, os países monarcos, queriam o restabelecimento da monarquia, dos bourbons no poder, e houve, então, essas guerras em relação à França. Então, diante dessa situação, a burguesia começou a abandonar o governo do diretório e passou a buscar no exército a força capaz de reorganizar a nação. Veja o que dá detalhe interessante, pessoal, sempre que há uma insatisfação popular, a burguesia, ou o grupo que faz parte da elite política e econômica, ela vai procurar no exército uma forma de se apoiar e de promover o que a gente pode chamar de golpe. De golpe. E, se a gente for fazer um histórico a respeito de vários países que passaram por essa situação, seja na América Latina, seja na África, seja na Ásia, ou mesmo na Europa, sempre há essa busca de encontrar elementos no exército ou o próprio exército apoiar o golpe. Então, nessa época, o elemento de maior liderança era o general Napoleão Bonaparte, celebrizado especialmente da vitoriosa campanha da Itália em 1796. Então, em 1798, Napoleão comandava o exército, combatia no Egito, a desmoralização do governo do diretor era cada vez maior, então, setores da burguesia, como já foi enfatizado agora há pouco, clamavam por governo forte, moralizador, e diversas conspirações estavam em andamento. Tanto da esquerda de Jacobinos, que buscavam o poder, apoiados pelo Sanko, e também grupos ligados à direita, ligados ao movimento aristocrata, ao movimento monárquico. Então, no mês do Bromário, de 1799, os preparativos para um golpe de Estado estavam prontos, e com a volta de Napoleão do Egito, o movimento foi desencadeado, contando com o apoio do exército e da alta burguesia. Então, o que fez Napoleão, primeiramente? Ele dissolviu o Conselho dos Quentos, o Conselho dos Anciãos, sem encontrar qualquer resistência, estabeleceu um novo governo. Então, o período revolucionário chegava ao fim e começava um período de consolidação, como já foi dito na semana passada, do poder da burguesia. Interessante, só um comentário breve, essas vitórias essas vitórias também no Egito, havia um egiptólogo, agora não consigo pronunciar de forma correta, mas era um especialista no Egito antigo. O nome dele é Jean-François Champollion. O Jean-François Champollion, ele vai ser um dos primeiros estudiosos a decifrar os hieroglifos egípcios. E aí, muito da história egípcia é graças a esse estudioso, a estudioso francês, o Jean-François Champollion. Então, a Pedra Roseta, que é descoberta no Egito, ele consegue, a partir dela, desencadear toda uma série de estudos a respeito do Egito antigo. Isso, então, teve muita força para a gente conhecer um pouco da história antiga do Egito. Bom, política externa da França Napoleônica, pessoal. A França Napoleônica a partir da ascensão do Napoleão, desenvolveu uma política externa que já se delineava no fim do período revolucionário. Continuou, claro, a difusão dos ideais burgueses pela Europa, mas com Napoleão a França tornou-se claramente imperialista, dominando vários países europeus. Então, contra o expansionismo francês, a Inglaterra e os países monárquicos continuaram a formar coligações e as guerras se sucederam com breves períodos de paz. Pessoal, interessante, então, os países monárquicos eles fazem uma aliança, uma aliança que está fundada naquele princípio que a gente já conversou, nós já tivemos oportunidade de conversar, que é o princípio de equilíbrio de poder, então, forma-se ali um princípio de equilíbrio de poder contra essa tentativa de ascensão de hegemonia por parte da França. Então, temos de um lado uma pretensa hegemonia por parte da França, de outro lado, essa tentativa de equilíbrio do poder, essa aliança formada pelos países monárquicos, principalmente liderado pela Inglaterra, contra a França Napoleônica. Então, durante esse período vai ser um período de guerras napoleônicas com breves períodos de paz, com breves períodos de paz. Até interessante para quem gosta da altura de Jane Austen, já provavelmente já assistiram filmes baseados nos romances da Jane Austen, é interessante que a Jane Austen praticamente não faz referência nas suas grandes obras, O Gundo Preconceito entre outros, a respeito das guerras napoleônicas, a breves referências em relação às guerras napoleônicas. Porque o que é interessante, o que chama a atenção nas guerras napoleônicas, que não vou ver em grande parte a população civil, que vai ser uma diferença em relação às guerras do século XX. Eu vou ter a oportunidade de lecionar para vocês a história das relações internacionais, porque vocês vão ver que as pessoas que mais vão sofrer durante tanto a Primeira e a Segunda Guerra Mundial é a população civil. É a população civil e, principalmente, como eu digo, os grupos que são mais afetados durante as guerras, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, é que são as mulheres, são as crianças e as pessoas mais velhas, que são os grupos que são mais atingidos durante as guerras. Mas são as populações civis que vão morrer em grande quantidade, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. mas, até então, as guerras, que pudemos falar da Guerra dos Trinta Anjos, claro, ali teve grande perda de população civil, mas o maior número, sempre, nas guerras, até a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, eram, normalmente, os grupos militares, as pessoas que estão envolvidas diretamente no conflito militar, no conflito bélico. Isso vai, então, e vai se modificar muito a partir da guerra, de ter esse caráter de ser uma guerra total, como é enfatizado, como é pensado, na obra do Voto von Klausivitz. Pessoal, tudo bem? Posso prosseguir? Alguma dúvida? Maravilha. Vamos lá, então. Prosseguindo. Então, a Inglaterra combatia a França porque esta, como potência emergente, ameaçava a primazia comercial e marítima dos ingleses. Claro, os ingleses já estavam em pleno domínio, o Robsbaw vai falar, a respeito disso, daqui a pouco a gente vai tratar a respeito disso, ela via, ela reconhecia a França como um competidor do ponto de vista econômico, do ponto de vista econômico, e uma possível ameaça a esse predomínio naval dos ingleses. Eles reconheciam, então, a França como esse grande inimigo, como esse grande adversário nesse momento, nesse contexto histórico das guerras napoleônicas. Então, os demais países tem nenhuma difusão dos ideais burgueses, liberais, e o crescente poderio francês na Europa. Só que, é claro, a hegemonia francesa durou pouco, o Império Napoleônico declinou principalmente, como já tinha dito agora há pouco, depois da derrota sofrida na Rússia, na campanha russa, em 1812, terminando por ser totalmente vencido em 1815, na Célebre Batalha de Rússia, em 1812, e a Batalha de Rússia, em 1815. Os ingleses foram mandados para a ilha de Santa Helena, perdida no meio do Atlântico, onde vieram morrer em 5 de maio de 1821. Existem vários relatos que diziam que ele sofreu um envenenamento, mas há outros que dizem que provavelmente ele tinha um câncer. até relatos a respeito do Napoleão Bonapácio que ele era um homem muito lutão, comia demais, bebia demais, até ele se embriagou depois do fracasso da Batalha de Moscou de 1812. Ele se embriagou, voltou praticamente embriagado de lá, perplexo em relação à derrota que ele levou por lá. Então, com a Batalha de Huartelou, terminou a hipopéia que a burguesia francesa havia iniciado com a Revolução, por toda a Europa iniciou-se um período de reação contrária a tudo que representasse mudança e progresso. Então, aqui na semana que vem, quando eu for falar sobre o Congresso de Viena, sobre o Conselho Europeu, nós vamos falar sobre o restabelecimento da ordem conservadora, restabelecimento da ordem conservadora. E, pessoal, quando eu falo restabelecimento da ordem conservadora, é tudo contra movimentos liberais e contra movimentos nacionalistas. A própria criação da Santa Aliança é com esse propósito, de derrubar qualquer iniciativa nacionalista, qualquer iniciativa liberal. Então, a partir de 1815, inicia na Europa, a partir desse momento, uma ordem conservadora. Uma ordem conservadora que quer varrer qualquer movimento de caráter nacionalista, qualquer movimento de caráter liberal. E é interessante que, então, esse mundo restaurado a partir do fim das guerras napoleônicas, principalmente a partir de 1815, é um momento que havia, por parte principalmente do representante austríaco, o Mieter Nietzsche, de que a Europa viveria um período de paz. E até, é interessante, pessoal, depois de 1815 só vai ter guerras localizadas na história europeia. vai haver guerras localizadas, como foi a guerra da Crimeia, e como vão ser as guerras de unificação alemã e as guerras de unificação italiana. Os autores das relações internacionais também consideram o século XIX como um período de paz na Europa. Não vai haver uma guerra entre as principais potências. Vão ser guerras de caráter mais localizado. Eu vou destacar um pouco a respeito disso na semana que vem, e depois, na nossa primeira aula do semestre que vem, também eu vou enfatizar a respeito dessa característica do século XIX, porque os historiadores chamam o século XIX de um período de século de paz, chamado de século da paz para os europeus. Até o Kissinger, que é um autor que já foi tratado, falado com vocês, o secretário de Estado do governo Nixon, ele imaginava, ele supunha que ele gostaria que o mundo do século XXI tivesse mais ou menos uma característica dessa ordem europeia conservadora do mundo pós-guerras napoleônicas. O que se mais ou menos imagina que o ideal para o mundo, para um mundo de paz e de estabilidade internacional seria, a partir das cinco potências, as cinco potências da ONU, que são parte do Conselho de Segurança da ONU, entrassem em uma era de consenso, não entrassem na era de conflito, e aí estabelecessem uma ordem internacional a partir dessas cinco potências. Então, muito do que eu vou falar na semana que vem a respeito do Congresso de Viena, do Conselho Europeu, dessa ordem europeia conservadora, é mais ou menos idealizado pelo que ele imagina, o que ele pressupõe o que seria um mundo de paz de estabilidade internacional. Então, imagina que se o Conselho de Segurança da ONU, com cinco membros permanentes, com poder de veto, entrasse em uma era de consenso, de acordo, eles regissem as relações internacionais mundiais. Então, é basicamente isso que eu acho interessante frisar em relação ao pensamento do Kissinger. Tudo bem? Bom, vamos então, eu vou aqui, eu vou pular para um aspecto aqui, falar sobre as reformas do Napoleão, e depois eu vou para a questão das guerras, depois o outro texto do Robsbauer. Vamos prosseguir, então, pessoal. Então, o Império Napoleônico, ele, como acabei de dizer, só para enfatizar, ele subiu ao poder no golpe de 18 Brumário, governou a França de 1799 a 1814, quando foi deposto e obrigado a exilar-se. Ele retornou ao governo durante os 100 dias, de março a junho de 1815, quando ele é novamente derrotado em Alterlu, então, sendo, então, definitivamente deposto. Então, sobre vários aspectos, o governo Napoleão afastou-se bastante dos ideais de liberdade e igualdade apregoados pela Revolução. Então, apoiado especialmente pela alta burguesia, pela classe média e pelo Exército, estabeleceu, como vocês sabem, um governo fortemente autoritário, e, no entanto, teve a preocupação de legitimar-se por meio de plebiscitos nacionais. É importante chamar a atenção disso. Ele tentou, além do seu carisma em relação à população francesa, ele tentou também governar através de plebiscitos nacionais. Um desses plebiscitos, realizado em novembro de 1814, transformou a República Francesa no Império. Então, ele procurava, pessoal, dar um ar de legitimidade às suas decisões. Ele procurava dar um ar de legitimidade às suas decisões, ao seu poder. Um poder baseado no seu carisma, baseado no seu prestígio, perante tanto o Exército, perante também o povo francês. Então, durante esse período da ditadura, o governo Napoleão foi fortemente autoritário, ainda que popular, junto às amplas camadas da população. Muito em virtude desse carisma, desse prestígio popular, ele conseguiu desenvolver várias medidas de repressão e de controle, apoiado pelo exclamor popular. Um dos primeiros atos do Napoleão foi restaurar a união e a igreja-estado, que havia existido antes da Revolução. Então, o Napoleão mostrou a aguda consciência da importância da religião, que podia ter um instrumento de domínio político e social. Aí é interessante, pessoal, que eu peguei algumas frases famosas dele a respeito dessa relação próxima entre Estado e igreja, entre poder político e igreja. Deixa eu ver, Julião, a sua pergunta. Agora, não sei te precisar, não sei te precisar, Julião, não sei te precisar, essa tua pergunta, que é bem inquisitiva. eu posso depois fazer uma pesquisa e encaminhar para vocês. Eu fico em dúvida, eu prefiro não responder o teu questionamento, prefiro não responder o teu questionamento para não me comprometer se eu estiver equivocado também. Tudo bem? Então, a frase dele, Julião, que é bem interessante. A sociedade é impossível sem a desigualdade, diz ele. A desigualdade é intolerável se um código de moralidade e um código de moralidade é inaceitável sem a religião. Prossegui na outra frase. Na religião, não vejo o mistério da encarnação, mas o mistério da ordem social. Vejo que ele, então, utiliza a questão da religião para ser um aspecto tanto de moralidade como de domínio e de controle. Outra frase importante de Napoleão. Os homens que não creem em Deus, não podemos governá-los. Escuta o que ele vai dizer. Precisamos matá-los. Então, ele vê a ideologia da religião, da existência de Deus como algo importante, como algo fundamental para o domínio e para o controle. Olha o que ele vai dizer essa última frase. Pessoal, o povo precisa de uma religião e essa religião deve estar nas mãos do governo. Muito esperto na Napoleão Bonaparte, muito astuto, muito maquiavélico. e ele faz, então, essas observações. Achei interessante chamar a atenção desses aspectos, dessa relação, dessa proximidade, dessa promiscuidade entre Estado e religião, entre igreja. Em 1801, o Papa, então, Pios 7, Napoleão, assinaram a concordar, estabelecendo com o governo francês, talvez aqui tenha a sua resposta, Gideão, nomearia os bispos e pagaria salários ao clero. Quer ver que, então, aqui, Gideão, é o Napoleão que fica, então, responsável por esse processo de nomeação dos bispos e pagamento dos bispos, né, e pagamento ao clero. Então, veja que ele centralizou esse poder, esse poder ficou centralizado nas mãos do Napoleão Bonaparte. Napoleão organizou uma polícia sacrética sob o comando do odiado Fouché, prendeu arbitrariamente, torturou e assassinou os opositores do regime. Veja que, então, ele tinha domínio, controle, tinha um serviço de espionagem, esse serviço de espionagem torturava, prendia, matava, então, opositores do regime. A imprensa viveu algum dos seus piores dias numa carta Fouché datada de 22 de abril de 1804, Napoleão dizia, abre astros, pessoal, reprima um pouco os jornais, faça-os colocar em bons artigos, faça compreender aos diretores dos debates e da publicidade que já passou um tempo em que, percebendo que não lhes são úteis, não suprimiria como todos os outros, que ao tempo da revolução terminou e que senão partiu na França, que eu não permitirei, olha o que ele diz, jamais que os jornais digam ou façam nada contra os meus interesses. Veja que, então, esse período de ditadura, além de ter o controle e domínio em relação à religião, havia também controle e domínio em relação à imprensa. Só seria publicado, e até os opositores do regime que foram praticamente perseguidos, reprimidos e assassinados durante o seu governo. Então, vejo que não havia também oposição a Napoleão Bonaparte, embora, acabei de dizer para vocês, ele procurava dar um ar de legitimidade ao seu poder através de alguns plebiscitos. Tudo bem, pessoal? Algumas reformas de Napoleão e depois nós vamos para a guerra e depois para o texto do Robsbaw. Reformas de Napoleão, pessoal, vou destacar, então, na administração, na economia, na religião, no direito e na educação. Administração, ele indicava, é claro, pessoas de confiança, pessoas próximas a ele. Na economia, criou-se o Banco da França, em 1800, regulando-se a emissão das moedas, reduzindo-se a inflação e a inserção, claro, de tarifas protecionistas, fortalecendo o comércio e a indústria francesa, estímulos à produção e ao consumo interno. Então, veja que ele adotou medidas protecionistas para proteger o comércio e a indústria francesa e deu também estímulos à produção e ao consumo interno. Desculpa, pessoal. Religião. A Concordato, de 1801, onde Gideon vai confiscar as propriedades da igreja, mas ele vai procurar de algum modo compensar o clero. Direito. Eu acho que o direito é uma parte que ele teve uma parte muito destacada, uma parte muito importante nas reformas que ele promoveu. Ele promove o Código Napoleônico, o Código Civil de 1804, então ele desenvolve a ideia do casamento civil separado do casamento religioso, o respeito à propriedade privada, o direito à liberdade individual e igualdade de tudo perante a lei, a ideia, então, da isonomia, que está em vigor na sociedade francesa e muitos países também que imitaram, copiaram, a respeito do direito desse Código Napoleônico. Na educação, ele reorganizou o ensino e a prioridade foi a formação do cidadão francês. Então, a ideia, pessoal, que é muito interessante, da educação pública, da educação pública, então, educar as crianças, os adolescentes e jovens franceses. Então, a educação pública é um período que vai ser bastante destacado também durante o período Napoleônico. Bom, aspecto em relação às tropas da grande armée francesa. O exército francês, como vocês sabem, é um exército muito bem treinado, treinado assim, de forma bastante exaustível, disciplinar, membros voluntários da própria população. Então, faziam membros que eram da própria população francesa, lutavam ao lado do exército francês. Mesclava, então, capacidade técnica e disposição ideológica, o serviço militar obrigatório, dos 18 aos 24 anos. Então, ele tornou o serviço militar obrigatório durante esse período. O ponto central do exército francês, dizem, então, os autores, era um corpo coeso, capaz de movimentar-se com o máximo de velocidade em seus deslocamentos, recorrendo sempre à ofensiva como elemento surpreso. Então, pessoal, o aspecto que é muito importante chamar, do ponto de vista tático e do ponto de vista estratégico, estratégico e tático, do exército francês, é um exército ofensivo, é um exército ligado a uma ação sensível, a uma ação ofensiva e ao elemento surpreso. É diferente, por exemplo, do ponto de vista tático e do ponto de vista estratégico, o exército inglês, que sempre teve uma característica de ser um exército mais defensivo, de ser mais cauteloso nas suas ações ofensivas. Então, porque a gente foi fazer uma análise das ações ofensivas do exército britânico em algumas batalhas que foram um fracasso. Por exemplo, a batalha de Sebastopol na Guerra da Crimeia, onde perdeu grande parte da cavalaria inglesa nessa batalha. Ainda há mais um ponto, dois pontos em relação ao exército francês. Ofensiva pautada decisivamente na força da infantaria, na luta corpo a corpo, tendo como arma fundamental a baioneta. É, tendo como arma fundamental a baioneta. Então, eles também se destacavam nessa luta corpo a corpo, principalmente na arma fundamental a baioneta. E é interessante que o mito da invencibilidade do exército francês ficou de 1794 a 1812. Então, eles carregaram esse mito da invencibilidade por um bom tempo, pessoal, de 1814 a 1812. E, nesse sentido, é por isso que muitas academias militares, até hoje, dizem da generalidade militar, tanto do ponto de vista estratégico quanto do ponto de vista tático, em relação ao Napoleão Bonaparte. tudo bem? Várias academias militares ainda destacam e estudam, fazem esse estudo da história militar, principalmente a respeito das batalhas, das vitórias, principalmente daquela batalha que eu tinha acabado de enfatizar, a batalha de Austerlitz. pessoas, tá? Pessoal, uma comparação em relação aos demais exércitos, e aí eu achei esse aspecto muito importante sublinhar para vocês. O exército prussiano, na data de 1816, ele tinha 142 generais. Só que, pessoal, olha que coisa, que aspecto interessante. Desses 142 generais, 79 generais tinham idade acima de 60 anos de idade. Então, veja, são generais já envelhecidos. Então, do exército prussiano, de 142, 79 com acima de 60 anos de idade. Então, já é um generalato com uma idade bem alta, né? Napoleão, por exemplo, do exército francês, chegou general aos 24 anos. Murat, que era um outro general importante do exército francês, aos 26. Ney, 27. Davum, 26. E Junot, 29 anos. Veja que, então, a idade dos generais franceses são bem abaixo dos 30 anos de idade. São generais muito novos. São generais muito novos. Então, um outro aspecto que eu poderia destacar, além desse generalato com idade bem jovem, bem abaixo dos 30 anos, praticamente, eu citei 5 aqui abaixo dos 30 anos, é a ideia da hierarquia mais móvel e mais democrática, né? Uma hierarquia mais móvel e mais democrática. Então, permitindo que as pessoas das classes populares pudessem também chegar ao cargo de oficiais, o cargo de oficiais. Um aspecto, só para ressaltar, pessoal, embora isso eu vou enfatizar em história das relações internacionais, B, é que o generalato francês, durante as vésperas da Segunda Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial, já é um generalato com uma idade também bem alta. Generais muito velhos, generais bastante envelhecidos já da Primeira Guerra Mundial, diferentemente dos generais alemães da Segunda Guerra Mundial, que são generais mais novos. com ideias mais progressistas, com ideias mais novas, modernas, das guerras, de uso de tanque, de uso de aviões, de novas táticas, de novas estratégias. Mas eu vou enfatizar a respeito disso em história das relações internacionais, B, quando fomos tratar a respeito da Segunda Guerra Mundial. Mas essa questão dos generais é um aspecto que me chama a atenção e eu destaco para vocês um aspecto muito importante. Então, Ok, pessoal, tudo bem? Tranquilo? Eu queria finalizar o texto do Gades, essa parte mais de aspectos gerais, respeito tanto do Napoleão Bonaparte. É um texto do John Hill Gades, o livro chama-se As Grandes Estratégias de Sun Tzu, Afranco e Roosevelt, como os grandes líderes mudaram o mundo. Ele fala um pouquinho a respeito da Batalha de Bosco de 1812. Posso ler para vocês a respeito da Batalha de Bosco de 1812? Em seguida, eu já entraria direto no texto do Robsbaugh, no livro O Era das Revoluções, o período que concerne a questão da guerra. Ok? Vamos lá, então, pessoal. Então, a respeito da Batalha de Moscou de 1812, falando um pouquinho a respeito dele, o John Hill Gades, para quem não conhece esse autor norte-americano, ele é um defensor a respeito das visões interpretativas da Guerra Fria. Para os alunos que não cursam a disciplina de História da Guerra Fria, eu vou explicar um pouco a respeito desse autor, que é o autor mais portentoso de uma terceira visão interpretativa a respeito da Guerra Fria. Vou falar em síntese, tudo bem? Há uma discussão entre os autores a respeito do início da Guerra Fria que eles se dividem em três, em três correntes, em três escolas. Dizem, a escola tradicionalista que os responsáveis pelo início da Guerra Fria foram os russos, ou melhor, foram os soviéticos. Então, na visão tradicionalista foram os soviéticos os responsáveis pelo início da Guerra Fria. Existe um segundo grupo, uma segunda escola, uma segunda teoria que dizem que são chamados de revisionistas, que os responsáveis pelo início da Guerra Fria são os norte-americanos, os estadunidenses. Tudo bem? Então, os tradicionalistas que imputam responsabilidade aos soviéticos. Essa segunda escola, que são os chamados revisionistas que imputam responsabilidade aos norte-americanos, aos estadunidenses. Existe uma terceira escola, um terceiro grupo, uma terceira teoria, que são chamados pós-revisionistas. Esses pós-revisionistas é onde se encontra o autor John Lewis Gads. O Gads, então, ele enfatiza que, na realidade, não podemos imputar responsabilidade nem a americanos, tanto a russos ou soviéticos, mas sim ao sistema internacional. o vácuo de poder deixado pelas potências tradicionais e preenchido pelas duas novas superpotências, pois não, claro, Bárbara, pelas duas novas superpotências, e ele, então, é um defensor dessa teoria, que é o sistema internacional responsável pelo início pela desencadear a Guerra Fria. Vamos colocar, então, aqui, Bárbara. Bárbara, esse é o nome do autor e o defensor dessa teoria pós-revisionista. Revisionista. Fica essa breve apresentação a respeito por nada, Bárbara. Essa breve apresentação do John Liu Gads, que é considerado, então, um autor muito portentoso em relação a essa teoria pós-revisionista, embora, hoje, atualmente, ele virou um defensor da teoria tradicionalista, ele está mudando, está se convertendo na teoria tradicionalista, dizendo que, na realidade, ele está modificando a ideia, ele está querendo dizer que, agora, na visão dele, na opinião dele, nas leituras que ele tem feito, na produção intelectual que ele tem desenvolvido, os responsáveis seriam os soviéticos. Mas, isso não é o tema da nossa aula, vamos ler aqui, então, a respeito da Batalha de Moscou de 1812. O Napoleão não resistiu ao impulso de tomar a cidade de Moscou, esperando com essa atitude convencer, o Kizar Alexandre I, a assinar a paz. Quando sua intenção foi frustrada, o maior gênio militar, diz o Gades, desde Júlio César, comportou-se como um cachorro, que, depois de correr atrás de um carro e alcançá-lo, não sabe o que fazer em seguida. Nesse meio tempo, como o mais humilde dos soldados de Napoleão poderia lembrá-los, o inverno chegava. Pessoal, para quem não sabe, as temperaturas no inverno da Rússia podem chegar a menos de 38. E foi o que aconteceu, foi o que aconteceu em uma dessas batalhas de Moscou de 1812. Então, o general Inverno foi, para alguns autores, foi também um dos responsáveis pela vitória dos russos na famosa batalha da ofensiva napoleônica, da batalha da ofensiva francesa nesse período. Então, Klausiewicz denominou esse ponto culminante da ofensiva de Napoleão. Com isso, quis dizer que os franceses haviam derrotado a si mesmos pela exaustão. Em consequência, Napoleão perdeu seu exército e, em um ano e meio, o trono. o pizarro russo desfilou o triunfo ante por Paris, foi recebido em Londres com deferência e chegou a jantar em Oxford na Câmara Hadcliffe, enquanto os dignatários observavam das galerias fascinados. A dramática da guerra escreve Klausiewicz em Da Guerra. Pode ser própria, abre aspas, mas sua lógica, não. Com treino, disciplina e liderança superior, exércitos podem perder temporariamente o instinto humano de fugir do perigo. O combate, como descobre o novato de Klausiewicz, desafia o senso comum. Com o tempo, entretanto, a lógica bloqueia, confunde e suplanta tal gramática. O sentimento heróico se esvai, assim como as ofensivas diminuem, quanto as filas para suprimentos se alongam. Recuos convidam a contra-ataques. A Rússia é grande e seu inverno é inclemente. Cães que alcançam carros nunca sabem o que fazer com eles. Por que, então, Napoleão esqueceu que a maioria dos tolos sabe? Talvez porque o senso comum seja tal qual o oxigênio. Quanto mais alto se sobe, mais escasso se torna. Eu achei esse texto maravilhoso. Tem lá disponível para que vocês leiam depois. À medida que cada triunfo superava o anterior, a gramática de Napoleão transformou-se em sua lógica. Então, sempre alcançar mais vitórias, mais vitórias, e não perceber no risco, o perigo que havia a partir de mais vitórias que poderiam levar a exaustão a possível derrota. Então, como o César ascendeu tão acima do básico, perdeu a noção do conjunto. Tais ascensões podem ser assombrosas, como antigamente eram os balões de ar quente, mas a gravidade sempre aí está presente. Então, é interessante, pessoal, a respeito disso. Até interessante, depois nós vamos falar na Segunda Guerra Mundial sobre a Batalha de Stalingrado, durante a Segunda Guerra Mundial, eu destaquei aí a temperatura de menos 38, e algumas da Batalha de Stalingrado as temperaturas vão ficar também abaixo de menos 40. Vejam o inverno rigoroso da Rússia. Tudo bem, pessoal? Feito estas observações gerais a respeito do Napoleão Bonaparte, a respeito das reformas, a respeito desse texto do Gades que eu achei interessante, não sei se vocês gostaram, a respeito dessa questão da gramática da guerra, da ambição militar que pode fechar os olhos para os perigos, para as ameaças futuras, e também dos outros elementos que eu destaquei, o generalato, o jovem, dos franceses, comparados, por exemplo, aos demais exércitos, destaquei apenas um, a questão das reformas que foram promovidas por ele, a política externa. Vamos para o texto, então, agora, pessoal, do Robsbaw. Vou destacar alguns pontos, alguns aspectos. O texto é bastante interessante, é uma leitura um pouco longa, talvez seja os capítulos mais longos que vocês tiveram nesse semestre. Eu fiz aqui um resumo, depois eu peço que vocês façam a leitura, vou destacar alguns aspectos, então, desse resumo para a aula também não ficar tão maçante, espero que não esteja maçante. Então, diz o Robsbaw, ele inicia o texto da página 115 à página 127, que eu destaquei como a primeira parte, ele diz que, de 1792 a 1815, houve guerra quase ininterrupta na Europa, em combinação ou simultaneamente com outras guerras fora do continente. Então, ele fala que, nas Antilhas, Levanta e Índia, na década de 1790, em princípios de 1800, e algumas operações navais em várias partes, e depois nos Estados Unidos em 1812 e 1814. E ele diz que, então, pessoal, olha que coisa interessante, que as consequências da vitória ou derrota foram consideráveis e elas transformaram o mapa do mundo. Então, essas guerras napoleônicas e essas guerras que estão acontecendo nesse período, que foram quase ininterruptas, elas alteram um pouco o mapa do mundo. Tudo bem? Então, esse aspecto relativo ao mapa do mundo vai sendo alterado a partir das guerras napoleônicas e das guerras que acontecem nesse contexto histórico. Ele destaca que essas guerras têm dois tipos de beligerantes, que seriam aqueles que querem modificar os poderes e aqueles que querem modificar os sistemas. E é claro que ele considera a França como um exemplo nessa tentativa de modificar os poderes e de modificar os sistemas, de modificar os sistemas. Eu achei bem interessante essa parte, que ele destaca a respeito disso. Então, a França participa do tradicional jogo de aliança, de contra-aliança, de blefe, de ameaça e de guerra. Então, a diplomacia também vai ter um aspecto muito importante nesse período, nesse contexto histórico, pessoal. É interessante que a França vai ser admirada por uma série de intelectuais desse período. Até, eu já tinha comentado, se não comentei, eu falo agora, Reigo, quando viu aquela imagem de Napoleão montada a cavalo, ele dizia que ali estava a razão montada a cavalo. Veja a admiração de um grande intelectual, de um potentoso intelectual, de um potentoso filósofo, a respeito de Napoleão Bonaparte. Uma grande série de intelectuais da Europa vão admirar Napoleão Bonaparte. Até os Estados Unidos também vão admirar a nação França, vão admirar a França, a Revolução Francesa, durante esse período. Então, pessoal, praticamente toda pessoa instruída de uso de Robson admirava a Revolução Francesa e admirava também o Napoleão Bonaparte, admirava o Napoleão Bonaparte. E o Robson ele cita um pouco desses potentosos intelectuais, potentosos filósofos, tanto ingleses do campo da literatura, do campo da filosofia, cientistas, químicos. Então, uma série de intelectuais de grande parte da Europa que vão ter essa fascinação por Napoleão Bonaparte, vão ter essa admiração por Napoleão Bonaparte. Então, é bem interessante essa parte introdutória do texto do Rebisbal a respeito dessa admiração tanto dos Estados Unidos e tanto dessa admiração por parte de pessoas que se destacaram nesse período, nesse contexto histórico. Bom, aí, pessoal, na segunda parte da página 127 e 129, depois vocês vão ver o resumo que está presente no Mundo, ele fala que ele não quer entrar em detalhes a respeito das batalhas, ele diz que a relativa monotonia do sucesso francês torna desnecessário discutir as operações militares de guerra terrestre, com grandes detalhes. Ele diz que no período de 1793, 94, os franceses preservam a Revolução, em 94, 95, ocuparam os Países Baixos, a Renânia, partes da Espanha, Suíça e Savoia, em 1796, a celebrada campanha italiana de Napoleão deu toda a Itália e quebrou a primeira coalizão contra a França, que ele é bem, muito bem sucedido. Então, ele faz aqui menções rápidas, né, a respeito desses sucessos do exército napoleônico, né, a expedição de Napoleão a Malta, a Egito e Síria, de 1797, 1799, ele isola o poder naval britânico, né, e aí depois ele cita uma série de vitórias, de batalhas que os franceses vão conquistando ao longo do tempo, né, só que ele faz uma provocação que ele diz que também ali é uma ruptura em relação à questão naval, né, que no mar, em 1805, tem a famosa Batalha de Trauflagar, de 1805, né, quando há uma tentativa por parte dos franceses de invadir a Inglaterra, a Grã-Bretanha, pelo Canal da Mancha. Bom, foi fracassada nessa Batalha de Trauflagar, praticamente grande parte da marinha francesa foi derrotada, né, e, é claro, como ele não consegue invadir a Grã-Bretanha, e tem grande parte da Força Naval também derrotada nessa Batalha de Trauflagar, né, o Napoleão vai decretar, vai iniciar o processo do bloqueio do sistema continental, né, que era uma tentativa de também, de minar, de tentar minar a Força Inglesa. Mas o que é interessante nessa parte destacada dessa Batalha de Trauflagar? Praticamente, a partir daí, a Força Naval Inglesa não tinha mais nenhum competidor, não tinha mais nenhum competidor. Então, na verdade, quem estava se aproximando de ter uma Força Naval igual à Força Naval dos britânicos eram os franceses. Só que a partir de 1815, quando eles pedem essa Batalha de Trauflagar, decreta essa Força Naval Inglesa, que ela vai praticamente ficar muito superior às demais potências europeias por praticamente, pessoal, praticamente durante todo o século XIX. Praticamente durante o século XIX. Alguns historiadores militares brasileiros que dizem que no século XIX, uma boa parte depois, às vésperas da Guerra do Paraguai, no século XIX, nós tínhamos os ingleses como a principal Força Naval do mundo, a Força Naval Mundial, assim, hegemônica, depois os americanos, principalmente depois da Guerra Civil Norte-Americana, e diziam, alguns autores, dizem alguns autores, que o Brasil, o Brasil do Império, segundo o Império, tinha uma Força Naval, talvez a terceira maior do mundo. Eu não posso te precisar, eu já escutei isso de militares brasileiros, principalmente ligados à Marinha, que fazem essa afirmação categórica, que fazem essa afirmação categórica, que o Brasil, num determinado momento do século XIX, ficou com a terceira maior Força Naval Mundial. Tinha uma Força Naval superior, principalmente, às forças navais aqui, principalmente, da América do Sul. Principalmente, da América do Sul. do Uruguai, Argentina, e, principalmente, depois, o Paraguai. O que é interessante, pessoal, ele, depois, o Robson Ball, ele vai chamar a respeito também da Batalha de 1912, ele destaca que, dos 110 mil homens que foram para a Batalha de Moscou, só retornaram para a França 100 mil, somente 100 mil retornaram para a França, e que, praticamente, destruiu o grande exército francês. na visão de todo o Robson Ball, esse foi um decretor, praticamente, o fim da hegemonia francesa a partir de então. Então, o que é interessante e importante destacar, em 1805, a Batalha de Trafalgar, decreta, a tentativa, né, de uma força naval, de confrontar a força naval dos ingleses, então, praticamente, no mar, já não havia possibilidade dos franceses duelarem com os ingleses, e, a partir de 1802, ele pede grande parte do exército francês, da grande parte da elite francês, da elite do exército francês, na Batalha de Moscou, de 1812, então, o Robson Ball, ele faz, praticamente, ele destaca esses dois momentos, de 1805, da Batalha de Trafalgar no mar, e de 1812, da Batalha de Moscou, de 1812. Tudo bem, pessoal? No item 3, da página 129, da página 134, ele fala que as fronteiras da Europa vão sendo redesenhadas, várias vezes, durante esse período, ele tem uma, o Robson Ball vai destacando a respeito disso, chamando a atenção desse aspecto, ele diz que há uma racionalização geral do mapa político europeu, especialmente da Alemanha e na Itália, e vai começar, pessoal, na visão dele, a crescer muitos estados anões, muitos estados pequenos, estados anões. Vocês já devem se lembrar, que a gente discutiu na Guerra dos 30 anos, a respeito do que corresponde, atualmente, à Alemanha, havia diversos estados alemães, diversos estados alemães, e essa característica ainda vai ser mantida, inalterada nesse período. Então, ele chama a atenção desses estados pequenos, desses estados anões, nesse mapa político europeu, esse mapa político europeu que vai sendo redesenhado a todo momento. Ele chama a atenção que, o que chama a atenção nesse mapa político europeu são fronteiras claramente definidas, governadas por uma só autoridade soberana, com o fundamental de administração e de leis. Então, o Robson também, ele gosta de chamar a atenção que aquela ideia dos estados medievais, de força de senhores feuvais, já tinha chegado ao fim, já era uma página virada na história europeia. Na verdade, agora, nós já temos característica dos estados modernos com fronteiras bem definidas, fronteiras bem delimitadas, com administração, com leis, e essa é a característica, então, dos estados modernos, dos estados contemporâneos dessa época. Então, ele chama a atenção a respeito disso, e é interessante esse ponto no item 3, no item 3, a respeito dessas mudanças territoriais desse mapa político europeu que vai sendo redesenhado. Tudo bem? Aí, pessoal, o Fábio Sbão, na parte 4, que é a parte final do texto, principalmente aqui que eu enfatizo no meu resumo, pessoal, ele diz que, então, essas duas épocas de guerra, ele diz assim, vou abrir aspas, as perdas puramente humanas, devido a essas duas épocas de guerra, não parece ter sido pelos padrões modernos assustadoramente altas, embora, na verdade, nenhum governo tenha tentado avaliá-las e todas as estimativas sejam vagas e não passam de puras conjecturas. O que ele quis dizer aqui? Que as perdas humanas não foram tão assustadoramente altas em relação às guerras, por exemplo, a Guerra Civil Norte-Americana e, principalmente, a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Ele acha que, então, as baixas não foram tão altas, assustadoramente altas, comparáveis a outras guerras, como a Primeira, a Segunda e, principalmente, a Guerra Civil Norte-Americana. Ele faz, mais ou menos, um levantamento do número que, mais ou menos, foram um milhão de mortos durante todo esse período, que acabei de destacar para vocês. Então, que as outras guerras tiveram um número de perdas humanas muito superior a esse número das guerras napoleônicas. E, pessoal, eu acho que o texto, no texto do Robson, que é uma gostosa leitura, um ponto que também o considero muito importante, ele diz que a Grã-Bretanha, decisivamente, nas guerras napoleônicas, ele eliminou o seu maior competidor em potencial. Então, além de eliminar o seu principal competidor do ponto de vista político, do ponto de vista militar, ele eliminou também do ponto de vista econômico. Ele eliminou do ponto de vista econômico. Então, a partir desse período, a partir da erró dos franceses, isso já, praticamente, o Robson também, ele ressalta esse aspecto, a Grã-Bretanha vai se tornar na oficina do mundo durante praticamente duas gerações. Então, além de se tornar uma força naval irresistível hegemônica no mundo no século XIX, ela não vai ter também competidor do ponto de vista econômico. Só que o Robson, pessoal, ele faz uma observação em relação a isso. Ele diz que talvez se não existisse as guerras napoleônicas, se não ocorressem as guerras napoleônicas e esse enfraquecimento da França, talvez os britânicos manteriam também essa disparidade em relação à força econômica francesa. Ele faz esse levantamento, ele faz essa colocação, que talvez, por mais que a França não ameaçasse e não ocorressem as guerras napoleônicas nesse campo hipotético do ser, os britânicos ainda manteriam essa vantagem, manteriam essa vantagem. E, na verdade, então, ele diz que as guerras napoleônicas, as derrotas da França, só aumentou essa disparidade, só aumentou essa discrepância econômica, essa discrepância de força naval em relação ingleses e franceses. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, pessoal? Não sei se foi muito rápido na análise do texto do Robsbawm, de qualquer forma, de qualquer modo, eu peço gentilmente que vocês façam, vocês façam a leitura do resumo, desse resumo do texto do Robsbawm, façam a leitura do texto do Robsbawm, no que se refere a guerras napoleônicas. No futuro próximo, tentem ler as obras do Robsbawm, principalmente essa era das revoluções, tem a era dos impérios, tem a era dos extremos, que eu acho que são as três obras mais importantes, mais destacadas do Robsbawm. Então, pessoal, vou fazer o seguinte, como sempre, vou encerrar a gravação, tá? E, em seguida, a gente conversa um pouquinho, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão, alguma reclamação em relação à nossa cadeira, à nossa disciplina. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, do nosso encontro de hoje, que falou a respeito das guerras napoleônicas, enfatizei muito a respeito do Napoleão Bonaparte, ressaltei bastante das reformas que ele tratou. Bom, Mayara, vamos lá, então. É da página 115 da era das revoluções, certo, Mayara? Até a página, só deixo aqui pegar, para o resuminho, até a página 143. A página 115, a página 143, do livro Era das Revoluções. Vou encerrar aqui a gravação, caso vocês tenham alguma dúvida, a gente pode conversar nesse momento posterior. Tudo bem? Vamos lá. Tchau, 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 tchau Obrigado.